Música Em uma tigela, deixe o flocão de milho hidratando na água. Depois de hidratado, adicione uma pitada de erva doce e sal. Adicione os ovos katayama, o requeijão e mexa bem. Coloque o fermento e mexa mais um pouco. Em recipientes pequenos, despeje a massa. Agora é só levar na airfryer em 180 graus por 9 minutos. Prontinho, pãozinho pronto e quentinho pra aproveitar. Música 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 Música